Começam no dia 23 de fevereiro as inscrições para novos contratos do Fundo de Financiamento Estudantil. O FIES financia a graduação na educação superior. Podem participar estudantes matriculados em cursos superiores que tenham avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação. As inscrições devem ser feitas no portal do programa até o dia 30 de abril.